Olá meninas e meninos aqui do canal tudo bem com vocês gente hoje eu vou gravar um vídeo para vocês muito muito especial eu e minha amiga Bruna Souza né a gente resolveu fazer um vídeo juntas vocês dizendo o que que nós conseguimos fazer em duas horas a gente vai mostrar para vocês né com mais detalhes ela tem um bebezinho um pouquinho mais de um mês e eu tenho João Miguel né que ele já tem três meses e pouquinho também e aí a gente vai gravar tudinho e vamos mostrar para vocês tá e você que não é inscrito se inscreva no canal se vocês gostaram desse vídeo deixa o like tá gente eu vou deixar aqui na minha descrição o link aí do canal dela da Bruna e vocês vão lá e se inscreva tá bom deixa o like aí para nós ela também vai estar postando um vídeo bem parecido né e é isso gente bora para o vídeo então meninas eu já cuidei aqui do João Miguel e agora eu vou filmar para vocês o que eu consigo fazer nessas duas horas então meninas agora já são 11h35 e eu vou gravar para vocês eu peguei esses relógios aqui ó para mim poder marcar aqui no relógio para mostrar para vocês mas não deu relógio tá tudo ruim tudo com defeito daí eu vou marcar aqui mesmo tá bom e bora ver o que eu vou conseguir fazer agora eu tô com o João Miguel né e ele tá aqui reclamando vou pegar ele no copo vou colocar no carrinho e vou arrumar a cozinha tá bom e vou ver o que que eu consigo fazer e mostrar aqui para vocês e eu coloquei aqui no carrinho ele não quer ficar muito não gente olha é Ele sempre assim, ele detesta essa roupa. Eu amo ou não como? Aí, gente, olha, minha cozinha tá aqui. O nome da cozinha, né? Tá assim, ó. As coisas de estudo dos meus filhos. Uma baguncinha ali. O armário já tá aqui, ó. Desorganizado. Tá vendo? E aqui, olha, eu tenho umas louças na pia. Vou ter que lavar. E aquelas de vocês aí pra guardar. Daí eu só vou esquentar a comidinha deles. Que eu desconto e vou comer só uma coisinha básica. E é isso. Tá aqui, ó. Uma bagunça. Aquele roupa do esposo que ele troca de roupa e deixa aqui. E esse menino tá aqui fazendo pirracha. Eu não quero ficar no carrinho, mãe. Eu não gosto, mãe. Eu não gosto de ficar... Gente, ele quase não dorme. Esse criança quase não dorme, mãe. Eu quase não dormo mesmo, não. Eu gosto de comer, titias. É, eu gosto de sentir có, amor. Eu tô amamentando ele aqui. Então, eu vou dar uma mania por um tempinho e vou ver se eu consigo fazer ele dormir. Ou se, pelo menos, ele fique quietinho no carrinho, né? Porque o almoço, gente, eu tenho que ver. O Carlos e o Daniel e o Calão estão brincando. Ele já brincam bastante tempo, né? E já me ajudam um pouco, porque é um tempo que eu não tenho como estar dando aquela atenção toda pra eles, né? Daí, eles ficam brincando juntos, um faz companhia pro outro. E mais comida, essas coisas assim, eu que tenho que ver mesmo, não tem jeito, né? Eu não deixo, Calão, fez 12 anos, mas eu não deixei mexendo fogão, essas coisas, não. Daí, eu vou ver comida aqui pra eles, tá? E vou deixando vocês aí. Vou passando rapidinho, porque eu tenho pouco tempo. Um pouquinho, ó. Então, daí agora, eu vou deixar ele aqui, vou lavar a louça. E aí O que é isso? 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 O que é isso?